Como é importante esses nossos conselheiros no nosso dia a dia, os nossos vovôs e as nossas vovóis que no passado passaram por grandes sofrimentos, passaram por grandes batalhas e hoje no plano espiritual estão ali, trabalhando em nosso favor sempre trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de orientação e hoje é o dia de nós pararmos um momento, de nós refletirmos a importância dos pretos velhos no nosso dia a dia como no passado eles estavam ali nas suas senzalas, passando por todo aquele sofrimento eles não tinham ali, os médicos não tinham acesso sequer a uma alimentação decente mas eles ali com a sua fé, naquela espiritualidade na qual eles tinham devoção eles conseguiram superar muitas das vezes todas as dificuldades, todas as adversidades na qual eles atravessavam eles tinham ali a fé nos seus guias, nos seus mentores espirituais para passar por muitas das vezes aquele sofrimento depois de um dia de muita luta, de muita batalha, de muito trabalho ali nas lavouras muitos deles eram chicoteados, muitos deles eram humilhados e hoje eles estão aí nos planos espirituais para nos consolar porque eles sabem dos sofrimentos, eles sabem das dificuldades que muitas das vezes nós passamos no nosso dia a dia por isso que os pretos velhos são os grandes conselheiros muitas das vezes ali com um banho de ervas eles transmutavam, eles curavam ali no passado aquela dor física, mas também aquela dor espiritual porque eles ali na sua fé colocavam ali o seu galinho de arruda acendiam ali a sua vela pedindo paz, pedindo proteção e eles conseguiram passar por todo aquele sofrimento na fé, na força da espiritualidade e eles conseguiram passar por todo aquele sofrimento